Eu vejo o dia clarear, eu vejo o rio que corre pro mar. Eu vejo o sol que sai no horizonte, não há quem conte melhor a beleza de Deus. Que os próprios olhos que veem o poder da criação. Foi Ele quem fez os céus e a terra e o firmamento, deu força ao vento e beleza à flor. Foi Ele quem fez a luz e o poder do amor, fez o homem a imagem do seu Criador. Eu vejo o dia... Eu vejo o dia... Que os próprios olhos que veem o poder da criação. Foi Ele quem fez os céus e a terra e o firmamento, deu força ao vento, deu beleza à flor. Foi Ele quem fez a luz e o poder do amor, fez o homem a imagem do seu Criador. Foi Ele quem fez a luz e physique. Foi Ele quem fez o medo do seu Criador. Obrigado! Obrigado! E aí